E aí Vai pra frente Vai pra frente Contra o gol Ok, só pra trás Vai e volta Vai e volta Vai e volta Deixa a senhora Ok Agora fica a frente na bola Agora fica a bola Agora fica a bola Vai Agora fica a bola Postura, olha pra frente Olha pra frente Vai, vai, vai Vamo pra frente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.